Olá, vamos para a nossa série nova de cargas de RF aqui, tá? Ela suporta 50 watts para uso contínuo, é ideal para bancada aí, para quem trabalha viajando, né, que é compacta, você consegue colocar numa maleta, numa mala, num bolso aí e carregar ela, fazer teste. Nós temos a versão, a conector UHF, luz para fuso aqui ó, em aço inox e a chapa aqui ó, é de aço né, niquelada tá, muita aderência aqui e a transmissão de radiofrequência ó, tem a versão N, essa aqui é a versão UHF né, deixa eu pegar aqui ó, versão UHF fêmea, tem a versão aqui ó, N, N fêmea, parte interna dourada aqui é ouro industrial né, mesmas características características tal, ela possui aqui ó, 125mm de comprimento, com 50mm de largura e 40mm aqui de altura, aí tem a versão nova aqui ó, das irmãs das cargas aqui, é com N macho aqui ó, tá bom ó, versão com N macho, as mesmas características aqui ó, suporta 100W, tá, e 50W para uso contínuo, tá bom, e aqui outra irmã dela aqui, tá bom ó, somos uma empresa de engenharia engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá, produzindo aqui produtos de alta qualidade aqui, e aqui é onde originou o projeto aqui né ó, qualquer projeto aí, nasce de uma imaginação né, aí você vai lá e acredita no seu sonho lá, na sua imaginação, faz o projeto, os cálculos, faz o cálculo de viabilidade né, porque hoje tudo tem que ser viável ou não, financeiramente né, e economicamente aí, juntado com a necessidade de nossos clientes, aí foi lançado o produto, é isso aí gente, agora vamos falar aqui mais um pouquinho da parte técnica né ó, nós temos outras cargas aqui com potências maiores né, de 100W, 150W, 250W e 500W agora que a gente vai tá lançando agora, tá, o dissipador aqui aumenta um pouquinho aqui, você precisa ter uma área de troca de calor maior, tá bom, e aqui os parâmetros técnicos dela aqui ó, até 6GHz, 50W e 100W de pico aqui, de SWR, para essa versão aqui compacta, 100W né, já segue isso aqui ó, vai ter 4GB aqui com 1.15 de VSWR e até 6GB aqui com 1.2, tá bom gente, é isso aí ó, muito obrigado aí por você ter assistido um pouquinho nosso vídeo aí, perdido um pouquinho do seu tempo aí, tá, aproveitando aí se possível ó, inscreva-se no nosso canal aqui, será um prazer aí, e deixe suas perguntas aqui ó, e vamos deixar um link aqui em baixo aqui né, para você fazer suas perguntas aí, ou para comprar também, que vai ser possível comprar no cartão de crédito, a vista, no boleto, tá bom, enfim, somos uma empresa aí com mais de 6 anos de mercado, tá, temos várias empresas parceiras aí, tá, com a qual distribuímos também, e é isso aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí, não esqueça aí de assistir nos nossos outros vídeos aí, sobre cargas de RF aí, um abraço e até a próxima aí, muito obrigado, tchau, tchau.